Aê a tua lisa, eu tô querendo nascer Deus é que ele eu acho, eu me juro No meu arraba E marizando o rosto, eu tô querendo nascer Aê a tua lisa, 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 eu tô querendo nascer 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto